A importância do fórum é que a gente tem uma agenda positiva nesses tempos que a gente está vivendo. Outras ações estão ocorrendo, mas a gente que tem um olhar para o futuro, um olhar de integração, um olhar de participação social, devemos nos mobilizar de forma a apresentar soluções e não apenas a gente ficar denunciando ou reclamando. Vamos fazer!